Fabinho, 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 pelo amor de Deus, velho, manda me ajuda aqui, velho, cara do céu, isso, caiu o trator dentro do rio, velho, como assim, velho, Renan? Tô tentando soltar ele aqui, mas não tá indo, bicho, me ajuda, pelo amor de Deus, velho. Rapaz, tá rendendo os tomate, hein, Renan? Olha só o tamanho que já virou isso aqui. Mano, você é louco, hein, que tamanho de tomate, esses dias eu tava sem nenhum aí, já tá o tamanho que tá, mano. Mas uma pergunta, Fabinho, você gosta de tomate vermelho ou do verde? Cara, eu gosto mais do vermelhinho mesmo, porque, sei lá, o verde não tá maduro ainda. Ah, tá, entendi, então você gosta do vermelho, né? Mas olha só, aqui só passar um adubo depois que vai ficar perfeito, Renan, olha isso aqui. Nossa senhora, que tamanho que tá, hein, mano. Gigante demais. E aqui, já cresceu no outro lado aqui também? Já cresceu também, mano, só tá faltando um adubo agora, um instrumento. Fabinho, 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 meu Deus, velho. É, ele vem que selou, caiu, mano. Meu Deus, me ajuda aqui, velho. Cara do céu, bicho. Fica esse doido, Fabinho. Caiu o trator dentro do rio, velho. Como assim, velho, Renan? Tô tentando soltar ele aqui, mas não tá indo, bicho, me ajuda, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus, mano, deixa eu pegar o fíndice ali, mano, vai dar uma ajuda, calma aí, rapidão. Pai do céu, bicho, não sei o que aconteceu aqui. Entrou um troço aqui, eu só vi que o trator ia... Eu tentei puxar ele aqui, não consegui, velho. Viste tudo, bicho. Mas como que o trator tá ligado ainda? Ah, bicho, aí eu já não sei, velho. Ixi, vai cair um implemento aqui também, Murilo? Tô tentando tirar, velho. Eita, rapaz, isso aí eu não sei não, bicho. Só vi o trator, o implemento já não é comigo. Nossa. Meu amigo, o que que deu aqui, mano? Rapaz, nem vi, bicho. O que que aconteceu aqui, parece que passou um furacão aqui, mano? O que que é isso? Tá, e agora... Rapaz, eu tava ali, bicho, apaguei, sei lá o que aconteceu, mano. Murilo? Vi que eu tava dentro d'água, saí, nadei, 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 peguei outro trator aqui e não tá dando, velho. Caramba, mas você já engatou o cambão aqui nele? Como é que tá? Ô, Fabinho, ô, Fabinho. Ô, rapaz, já engatei, tentei puxar, bicho, não tava indo, usei a pá aqui pra tentar sair também, não deu. Rapaz, eu tô desesperado, velho, me ajuda. Papi, quem que é esse louco aí, mano? Esse maluco tá... Pera, pera, vou te explicar, esse que é o Murilo, ele é lá do Total Games, ele tá aqui pra ajudar a gente na fazenda e... Eu não te contei, mas ele tá trabalhando pra gente. Ah, mas eu... Pô, ele fez essa merda logo no primeiro dia? Ah, aí já não sei, hein. Ah, louco, hein, pelo amor. Rapaz, fui eu na hora. Ô, mas vem aquele implemento lá, meu amigo. Vamos tentar tirar isso daí, então? Nossa, mano, tenta tirar isso daí, mano. Se não der o feio, o Jardirina e o gato feio a gente tem, vambora. Deixa eu só ligar o tratorzão aqui. Tenta tirar com o Jardirina, deixa eu desligar aqui, mano. Tenta puxar aí, velho. Vamos lá, tenta puxar aí que eu vou tentar entrar no case aqui e desligar ele aqui, senão, velho, vai tá cagando. Mano, vai entrar em tudo quanto é lugar ali, mano. Vai estragar tudo o motor, velho. Vamos, mano. E aqui empurra o trator aí, Fabinho. Tá sofrendo, coitado, hein. Tá sofrendo. Eita, rapaz, vou te falar uma coisa, porta em Guiçô. Meu amigo. Nossa, velho, olha isso, mano. Vai estragar o motor do trator novo, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Já deu, já deu, já deu. As rodas dele tá travadas, velho. Meu Deus, mano. Fabinho, tem um problema aqui, mano. Travou, foi tudo, bicho. Não tá funcionando, não? Não consegui entrar, não consegui desligar, velho. Deixa eu, deixa eu... Mano, eu vou ficar um pé nessa porta, velho. Não abre, rapaz. Meu Deus do céu, mano. Não abre, velho. Travou? Ô, bicho, não tem como não abrir o capô, não. Não afoga ele manualmente, aí. Mas não dá, mano, também. Vou ficar na concha. Vou ter que esperar acabar o diesel, velho. Vai ter que esperar acabar o diesel agora, mano. E se resetar ele? Fica um pé nessa porta aí, mano. E se resetar ele, não vai ficar normal? Rapaz. É, eu creio que sim. Meu Deus, velho. Eita, poxa. Fala pra vocês funcionarem, bicho. Não, vamos tentar resetar. Não dá pra fazer, então, pô. Porque... Pô, e aquele implemento lá dentro, lá, velho? O que vai fazer com aquilo, mano? Ah, vamos tentar resetar também. Como é que vai tirar aquilo lá? Será que eu consigo redefinir o Puma? Vamos ver. Vê se ele foi. Eita, rapaz. Foi, foi, foi. Olha aí. Eita, mas aí a concha ficou aqui. Olha a merda aqui, ó. Não, pera aí, pera aí, pera aí. O Fendi não engata a concha, não? Eita. Tem mais uma, né? Meu Deus, mano. Tem a concha, tem a concha. Eita, deixa eu afogar o bicho aqui. Vai acabar o diesel também. Bom, vamos falar o seguinte. A gente tem que agora plantar aquela soja. A soja não, o trigo, né? Pra fazer agora o feno pras vacas. Vamos lá pra sede ver. Vamos lá ver. Vamos tentar pra lá. Vamos embora. E essa concha aí, mano? A concha vamos deixar aí pegar depois. Ô, ô, ô. Vai aqui no meu fênix mesmo, mano. Ô, Murilo, vem de carona aí. Não dá não, velho. Vai lá de carona com o Fabinho, né? Como é que eu vou de carona? Como é que eu... Abra a porta aí, pô. Entra aí, pô. Abra a porta aí pra ele, ô, Fabinho. Tô tentando, velho. Aí, o cara não abre a porta, pô. Bora. Aí, ó. Não abre a porta pros colegas que tá com medo de ser assaltado aí, ó. Não, hoje em dia é perigoso, né? Aí. Ô, mas, ô, Fabinho. Oi, bicho. Oi. Quando a gente tem assunto, mano, a gente tem que tá plantando algum trigo, alguma coisa pra gente pegar a palha, né, mano? Pra gente tá fazendo o feno aí, né? Tem, tem, tem que sim. Por causa que agora a gente vai mexer com as vacas, né? Então, é... A gente vai precisar do feno pra fazer a mistura, pra depois pegar o strume aqui, ó, pra colocar aqui no tomate, hein? É, exato. Vambora. Eu tô meio perdidão aqui. Como é que, como é que eu... Como é que me jogaram aquele trator lá dentro, mano? Ah, não sei, Murilo. Mas como que aconteceu isso, cara? Rapaz, bicho, eu tava indo ali, rapaz, eleirando ali bem de boa. Do nada, cara. Do nada, rapaz. Não sei o que aconteceu. Parece que baixou o Deus na minha frente, velho. Nossa, velho. Não consegui mais ver nada. Na hora que eu vi, eu tava dentro d'água, velho. Só deu tempo de eu abrir a porta. Tá, mas você tá bem? Você não se machucou, não? Tá tranquilo? Ah, tô tranquilo ainda. Fica tranquilo que eu não vou entrar com a ação trabalhista por enquanto, não. Da próxima, quem sabe? Não, você é doido? Ô, ô, Fabinho, eu não sei não, mano. Mas olha, eu tô sentindo a falta do negócio de dentro do meu trator, velho. O que que tá faltando aí? Ah, você sabe, mano. Acho que alguém andou pegando minha pinga aí pra tomar, hein. Eita, eu não fui, não. Ih, rapaz, a minha pinga não tá aqui debaixo. Eu não fui na caixa do banco, não, mano. Pra onde que foi? Ah, não sei não. Ó, eu vou deixar aqui o cambão e vamos lá pegar as plantadeiras agora, hein. Bora, onde que tá? Tá ali no pátio? Acho que tá ali atrás no pátio. Beleza, tá aqui no pátio. Eita, rapaz, quem que põe esse muro aí? É bem... Olha, o muro entrando na minha frente aí, velho. O muro não saiu da frente do Renan, velho. É, fica atrapalhando esse muro aí. O muro não saiu do bem, porra. Deixa eu fazer a volta aqui. Aí, ó. Vamos ver quem que vai fazer a cagada primeiro. Aquele um lá do do atoleiro? Oi? Aquele um do atoleiro lá que a gente vai plantar? Que não é... Cara, eu não sei se vocês querem comprar um outro campo pra gente mexer com o trigo. A gente pode expandir a fazenda. Ah, podia comprar outro, né, mano. Então bora, vamos achar algum aí. Você deixa só pegar aqui a plantadeira. O Murilo vai de carona? É, vamos de carona, velho. Ó, uma pergunta aqui que não quer se calar, mano. Eu esqueci onde que eu passei essa plantadeira, velho. Ah, eu esqueci de te falar. Eu tenho que comprar os paletes, Renan. Eu acho que é aqui mesmo. Pera aí. É aí mesmo? É, deixa eu só achar aqui. É nos paletes. Tem que comprar a semente. Pera aí. Tem que comprar a semente. Vamos voltar aí, então. Eita, eita. E sólido também. Tô voltando aí. É doido, é? Só pera aí, Renan. Só vou encher aqui ligeirinho. Aí você já ensura, tá? Ah, eu vou... Tô voltando aí, mano. Eu vou estacionar aí do lado. Tá aqui, deu? Depois eu chego mais aí. Pera aí. Deixa eu só encher aqui. Olha, Renan. Se eu fosse, eu pegaria essa semente aqui. Mas já vou comprar mais. Vou roubar dele mesmo, mano. Oxe, virou furtador agora, é? Opa, tô furtando sua semente aqui, mano. Olha, ó. Eu tô colocando... Esse azulzinho é adubo, né, Fabinho? É, aham. Ele vai fertilizar, é isso mesmo. Ô, Fabinho, você vai plantar... A primeira... A primeira coisa ali mesmo? Fazer o quê? A plantadeira que já vem? Sim, sim. Selecionada ali, a semente? Isso ali é o trigo, aham. Esse mesmo. A gente vai plantar o trigo, porque as outras culturas... Lógico, a cevada também funciona. Mas só que a soja, a canola, ela não vai produzir pra gente a palha, né? É, é verdade. Compra um mais pallet aí, Fabinho. Eu vou estacionar do lado, hein. Tá, beleza. Deixa eu comprar aqui mais de semente e mais de sólido, né? Aham. Beleza. Eu não sei se a gente vai utilizar aquele método dos três da Araduro, se vamos desativar essa opção. Eu ainda não sei. As três fertilizações? É. Eita, rapaz. Araduro aí, Fabinho. Oi? Aqueles métodos das três Araduro? Isso, isso mesmo. Como é que é o negócio? Isso mesmo. Araduro? Araduro. Tchau. Tá certo, Fabinho tá falando... Eu tô fazendo tudo certo. Eu falei Araduro? Araduro. Hashtag Araduro. Bora comentar no vídeo, hein, rapaz. O Fabinho não tá sabendo o que tá falando não, hein, mano. Araduro, tchau. Deixar quieto esse negócio. O Fabinho gosta dessas coisinhas, ô, Murilo. Tá sabendo. Nunca nem vi. Você tá sabendo, rapaz. Olha, ó. Vamos encher agora aqui, ó. O que o Renan tá falando é verdade, né? Oi, que campo que ele vai comprar? Você já tem algo em mente? Eu nunca nem vi isso daí. Ô, cara. Mas já falei. Você já tem algo em mente com o campo? Então, eu não sei, mano. Você quer comprar outro? Como é que você quer fazer? A gente vai fazer feno, né? É. Aham. Deixa eu ver aqui, ó. Pra gente fazer feno, é bacana um campo reto. De extremidades retas. Facilita bastante na hora da gente enlerar e tudo mais. Na minha opinião, eu acho bacana a gente comprar, por exemplo, o campo 9. O 4 também é bem legal. O 1 também. Eu acho que não é necessitável plantar um campo inteiro, né, mano? Ah, depende. Quantas vacas a gente tem aqui? Se funcionar o novo, tomei por fora. Tem 14, acho. Não tenho certeza, mas já quer que é 14. Não vai muito feno, mano? Não. É, a gente não vai muito feno. A gente pode fazer um estoque de feno também, né? Eu também. Pensando no futuro e tudo mais. Enfim, saia com o patrão aí. Eu sou só um palpitador aqui. Não, pera que a gente também é patrão, Murilo. Tem o... Opa, desculpa. Funcionário. Tem o... Tem o patrãozão aqui da fazenda. Eita, ele lascou, né? Rapaz, você quer saber uma coisa? Mas quem que é o gerente aqui? E o patrão é rico, mano. É rico. Ele é muito rico. O patrão, cada mês que passa, ele deposita grana na conta aí do Fabinho. É, o bicho é rico. Cada dia o bicho é cheio da grana. O Luto tem o vintão aqui. Pra onde é que eu vou hoje à noite com o vintão? Olha, ó. O Renan te leva pro mau caminho. Eu também tenho vinte aqui, mano. Vou pôr de gasolina pra mandar mais ar. É que ele tem o carro dele, pô. Ele tem o caixinho de fósforo. Ah, beleza. Você me dá carona. Me achando o bairro de música. Ô, gente. Mas eu não sei... Mano, eu posso dar carona, mas eu não sei se não é chegue inteira aqui. Galera, eu tive uma ideia um pouco melhor. Eu tive uma ideia um pouquinho melhor. Não sei se vocês vão curtir. Em vez de a gente pegar e plantar todo esse campo, por que a gente não adquire o número 7 que já tem o trigo plantado? Ou a própria cevada. A gente tem o campo número 11, que é gigantesco, cara. Verdade. A gente não pensou nisso. Eu acho que fica mais fácil. E o bom é que agora a plantadeira já tá cheia pras próximos serviços, né? Porque já a gente vai ter os campos, então eu posso deixá-la aqui do lado agora, ó. É, já tá cheia a minha aqui também. Eu vou deixar a minha aqui, então, ó. Ó, às vezes a gente tem que pensar, né, cara? É, isso mesmo do corpo do segundo patrão aí, ó, Fabinho. Mas então, o que que fica melhor? Cevada ou trigo? O que que a gente vai investir? O campo da cevada maior. Lógico, vai ser mais caro. Então, eu recomendo o trigo por causa do preço, galera. Ah, vamos pegar o trigo, então, ó. Bom, depende do dinheiro que você tem, velho. Então, ó, a gente agora vai lá pro campo número 7. Lá em cima do mapa, galera. Beleza? É bem no lado... É no lado daquele campo que a gente tava trabalhando, lá nos atoleiros, Renan. Ah, tá, entendi. Só nós ir pra lá. Bora, então? Pô, já vou levar no caminhão pra lá, então, hein. Beleza. Vou indo pra lá também. Eita, rapaz. Olha isso. Eu quero arrancar o portão da fazenda aqui. É doido. Pô, eu não tenho culpa, não, mano. Isso daí foi o portão que entrou na minha frente ali. Ô, sabe o que os caras falaram? Que o nosso caminhão azulzão e o amarelo lá, que ele tá igual aquele desenho do pica-pau lá. Que tinha o azulão e o amarelão. Lembra, Renan? Verdade. Os cachorros. Verdade. Eu vi que teve um escrito que comentou. Olha como é que a gente chega aqui, né? A gente chega daquele jeito. Tem que digitar forte demais, mano. Eu vou é devagar, senão vai dar B.O. Eita, eu tenho que passar no meio da toleira aqui, hein? Rapaz. Tem, tem. O sistema é bruto. Cuidado, mano. Tem um buraco ali, rapaz, que se cair ali dentro ali, não sai nem... É, osso. Agora vem devagar aqui, Renan. Não, fica de boa, mano. Eu tô logo atrás, hein. Eita, rapaz. Vai ter uma cerca aqui. Eu acho que é aquele terreno lá da frente. Eu acho que já tá pronto pra colher. Caramba, velho. Já podemos pegar a nossa jondira. Agora já tá cada e pau na colheita, mano. Rapaz, que beleza. Bom, eu vou fazer o seguinte. No próximo episódio, a gente já pode pegar e recolher esses fardos, né? Olha que show. É verdade, mano. A gente, enquanto um vai colher no dois, vai colher e não vai aí fazendo fardo, né? Olha que beleza. Agora só tem que ver onde que compra ele. Pera, onde que fica, será? Eu acho que é pra cá, ó. Rapaz, não tem uma notícia muito boa pra sair, não. O quê? Eu tô achando que ela tô ali o caminhão. Não, saiu, saiu, saiu. Ah, beleza. É, rapaz. Aqui é motorista, rapaz. Ó, funcionário novo aí. Tá, tá. Tá, beleza. Tem uma estrada ali embaixo pra vir, Renan. A gente cortou o caminho. Tá lá, tá lá. Jesus Christ. Meu Deus do céu. Menino do céu. Dá uma dor no coração quando eu vi o preço desse campo. Não, deixa eu dar uma olhada. Não compra agora não. Deixa eu ver. Quê? Vai me dar um infarto, mano. Você é louco. Barato, né? Isso. Ah, você é louco, mano. Quase 900 mil, velho. Mas é aí, vocês querem começar, então, a colheita no próximo episódio e já começar de fazer os fardos, então? Aí o Murilo pode ir colhendo e o Renan já fazendo os fardinhos. Fechou? Pode ser. Opa, beleza. Então é isso aí. Fechou, então. Ó, galera, então é o seguinte. No episódio de hoje, então, desatulamos o Trator. O Murilo tá um novo funcionário da Fazenda. Lembrando que ele também tem o canal no YouTube que é o Total Games. Ele voltou agora ativo. O link vai estar na descrição. O canalzinho do Renan também. Quem curtiu esse episódio, se inscreva no canal. Clique no sininho pra ativar as notificações pra receber todos os vídeos. Vocês vão deixar muito like, galera. E, lembrando, confira os episódios anteriores. Linkzinhos todos na descrição. E esse, rapaziada, até a próxima. Então, amanhã, vamos que vamos. Na verdade, é amanhã sim, porque esse vídeo tá caindo no domingo, né? Então, é... Não, pera, esse tá caindo no sábado, caramba. Eita, é amanhã mesmo. Valeu, galera. Queira prazo, fique com Deus. Valeu, família Coise Gamer. Tamo junto. Valeu. Falou, rapaziada. Fui. Falou.